Hey! Pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre uma campanha que começou recentemente na comunidade do Minecraft que é para adicionar o comando barlocatesbiome aqui no Minecraft Bedrock Edition. E para vocês entenderem melhor é o seguinte, o comando barlocatesbiome é um comando que ajuda o jogador a encontrar todos os biomas de Minecraft e esse comando já existe, porém, não aqui na Bedrock e apenas na Java Edition, inclusive eu já vou mostrar como é que funciona lá. Porém, falando aqui sobre a Bedrock Edition e como essa campanha começou, é o seguinte, como a gente sabe, as montanhas aqui do jogo foram atualizadas, agora temos essas montanhas enormes, porém, para algumas pessoas encontrar esse tipo de geração acaba sendo muito difícil, já que, sem o comando barlocatesbiome, é preciso que o jogador viaje pelo seu mundo até encontrar essa geração. Dessa forma, adicionar o mesmo comando que existe na Java, aqui na Bedrock, para localizar biomas seria uma boa, porque seus jogadores conseguiriam localizar as montanhas e todos os biomas aqui no Minecraft, incluindo aqueles raros. E para vocês entenderem agora melhor como isso funciona, eu vou na Java Edition mostrar melhor. E beleza, pessoal, gente, irei aqui na Java Edition e vejo que o comando é esse, barra, locate, biome, tudo junto. Ao dar um espaço, vai aparecer aqui nessa janela todos os biomas que existem no jogo, incluindo até mesmo os biomas lá do Nether, ou seja, esse comando é muito útil. Sendo assim, se esse comando existisse lá na Bedrock, bastava encontrar aqui as montanhas digitais, olha só, Montens, que apareceria todas as montanhas do game, olha só, temos aqui a montanha de Gravilha, né, que é aquela de Cascalho, e todas as suas variantes. Inclusive, esse comando funciona também com o bioma Ilha de Cogumelos, com o bioma Mesa, deixa eu achar um aqui para a gente localizar, tá legal? Deixa eu escolher um bioma aqui, que é bem raro. Prontinho, temos aqui a Bedlands. Vou dar um Enter, daí ele mostra aqui as coordenadas. Basta clicar e olha só, dá um Enter que a gente vai chegar aqui na Bedlands do game, que é um dos biomas raros aqui do jogo. Vejam que ele é muito fácil, a gente não precisa procurar nada, portanto, esse pedido aqui para adicionar o comando Barlocate Biome faz muito sentido, porque é uma coisa que existe na Java e simplesmente não existe na Bedrock, e deveria ter chegado junto com a atualização do Nether. Deixa eu localizar aqui outro bioma raro. Prontinho, olha só. Temos aqui o bioma Ilha de Cogumelos, que é provavelmente o bioma mais raro de todo o jogo. Deixa eu clicar e me teletransportar. Vamos aguardar a geração, galera. Em poucos segundos a gente chega aqui, olha só, em um dos biomas mais raros de Minecraft. E só para vocês terem uma ideia que isso daqui funciona realmente com as montanhas, vamos lá. Barlocate Biome. Vou escrever aqui Mountains. Deixa eu escolher aqui, olha só, uma variante. Vou colocar uma montanha, deixa eu ver, Nevada. Mas eu lembrando que aquela nova geração de montanhas não chegou aqui para a Java. A gente vai chegar numa montanha nevada, mas não numa grande montanha. Vejam que já cheguei aqui numa montanha, mostrando que esse comando aqui é realmente funcional e muito interessante. E agora eu vou no Twitter mostrar um pouco dessa campanha que começou. Bom, já aqui no Twitter temos o perfil do Echo Soldier, que é um youtuber bem famoso gringo. E ele compartilhou aqui, digamos que duas votações, lá daquele site Minecraft Feedback, que é onde acontece aquelas votações de Minecraft. A primeira é essa, sobre o comando para a localidade dos biomas, que tem mais de 12 mil votos. E a outra, olha só, postagem, essa aqui que parece ser a mais recente, que tem poucos votos. Inclusive, essa mais recente aqui, que estava repercutindo e muitas pessoas estavam votando. E eu vou clicar aqui para a gente verificar. E bom, aqui está a postagem, que até o momento tem 259 votos. Inclusive, eu vou votar também, eu vou votar logo mais quando fizer o meu login. Mas logo cedo aqui tem cerca de 70 votos, ou seja, os votos estão aumentando. E aqui fala na descrição sobre essa adição para a Bedrock, que é de fato, digamos que é um comando muito legal e muito útil para os jogadores que jogam no modo criativo na Bedrock Edition. E também, olha só, lembrando que a Bedrock é a versão de celular, a versão de consoles, ou seja, é um comando que de fato precisa chegar lá, porque chegou na Java e é justo que chegue na Bedrock. Portanto, caso você queira votar para que essa adição chegue no Minecraft Bedrock Edition, eu vou deixar o link daquela postagem aqui na descrição. E o fato é que é muito justo que esse comando Barlock It's Biome chegue na Bedrock, porque vai ajudar demais e facilitar muito a busca pelas novas gerações de montanhas do Minecraft. Inclusive, eu acredito que com essa pressão da comunidade, esse comando não demore muito a ser adicionado nas próximas betas. E sinceramente, é uma pena que a gente tenha essa diferença, porque o recurso faz parte, ou melhor, faz parte da versão 1.16, que foi a atualização do Nether. Então, as pessoas que usam a Java Edition já tem esse acesso há muito tempo, já conseguem acessar todos os biomas em poucos segundos. E o pessoal da Bedrock, infelizmente, ficou sem esse recurso, mas eu torço para que chegue o mais rápido possível. E bom, pessoal, esse que foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos que me marcaram em postagem no Twitter para eu falar sobre essa campanha, que de fato é muito importante. Então, obrigado a todas as mensagens. E é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clica em inscrever-se e também ativa o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! Tchau!